Olá, eu te mostro as ações do Governo do Estado aqui no Minuto Agência Pará. No Vaticano, o governador Helder Barbalho convida Papa Francisco para visitar o Pará e conhecer as ações de preservação da floresta amazônica. A autoridade católica recebeu uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré e um pedaço da corda do sírio. Com a mobilização do Santo Padre, nós teremos uma Amazônia cada vez mais forte e um Brasil vitorioso. Em Altamira, reforço na segurança pública, com o início dos serviços para a construção do Comando de Policiamento Regional e da 4ª Companhia Independente de Missões Especiais da PM. A Guarda Municipal ganhou motocicletas e o município tem novos prédios dos Bombeiros e do Emopa. Mais de mil mulheres empreendedoras já foram beneficiadas com o Empodera. A linha de crédito do Bampará foi expandida e assegura condições especiais de financiamento. Mais detalhes no Agência Pará. Até a próxima!